No Tag de Volta, vamos pra mais um vídeo aqui, galera, dessa vez, trazendo um vídeo especial aí de Neymar Júnior. Isso mesmo, saiu um vídeo muito da hora lá no canal MN Comps Júnior, acho que é esse o nome, certinho. Então, mano, olha como joga o Neymar. A gente tem um compilado dele nessa temporada pra vocês verem aí, né, como que o cara tá jogando, porque que ele merece aí ser o melhor do mundo. Bom, mano, então, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, que aqui vai ter bastante conteúdo de futebol, como vocês já estão vendo, diretação, desafios, lances e muito mais, fechou? Me segue também lá no Instagram, MarlonNTG, pode trocar uma ideia lá comigo, que eu vou estar aí trocando ideia com vocês, fechou? E no Twitter, no Tag Fute. Bora pro vídeo então, galerinha, bora que bora. Vamos lá, assistindo esse vídeo de Neymar Júnior. MN Comps Júnior, aí é o nome do canal. Maluco. Não, ficou, a trilha sonora tá a hora, né, mano? Tomara que eu não tome direitos autorais. Menino, ou melhor, adulto Ney, né? Tu tá louco. Tá louco. Tá louco. Não, mano, e outra, né, cara, tipo, até baixar um pouco essa música, que vai dar copyright essa música aqui, cara, vai dar copyright. Não sei como esses caras conseguiram postar, mas vamos ver. Maluco. Olha essa raça. Não, é outro Neymar, tá ligado? É outro Neymar das temporadas passadas aí. Total maluco. Nossa. Tirou onda, né, velho? Olha isso, cara. Oh, 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 brother, na moral, na moral. Merece uma balinha de ouro, né? Merece. Olha isso. Tu tá louco. Lembra desse gol também. Tem aqui no canal também, eu trouxe. Oh, oh, oh. Tem realmente problema aqui, Mbappé, ele está com Daigar no meio, lá ele está. E Mbappé e Neymar, ele vem para Nantes, e depois a troca. Cara, é aquela coisa. Olha isso, escreve no canal dos caras aí, mano. Em MN e Combs Jr. fazem uns compilados bem da hora. Mano, é aquilo que eu digo para vocês, maluco. Como é que eu posso falar, velho? O cara... Para tirar o lugar do Neymar, do melhor do mundo aí, do Neymar, mano. Poderia ser quem? Messi, Cristiano Ronaldo. Só que, claro, também temos aí o Lewandowski, né, cara? Que tá na briga aí, tá na luta, que jogou muito essa temporada também. Na posição dele, né, cara? Como centroavante, metedor de gols. Então, o Lewandowski também tá na luta. E pode ser que o Lewandowski tire do Neymar. Mas, cara, eu acho que pelo individualismo, eu acho que o Neymar mere... E por tudo que o Neymar já fez também. Apesar que o Lewandowski também, né, cara? É um cara já mais velho também. E ele também merecia ganhar o prêmio. Mas, cara, sei lá, mano. Eu acho que esse ano aí era do Neymar, cara. Acho que o Neymar ganhou tudo. Apesar que o Lewandowski também tava ganhando tudo. Eu acho que vai ser decidido... Nossa senhora. Vai ser decidido na real, entre... Na disputa entre Bayern e PSG. Ou seja, se os dois forem pra final, né? Então, nós temos em final da Champions. Então, acho que o que ganhar a Champions, cara, vai levar, mano. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Porque vai ser bem acirrado, cara. Isso é fato. Vai ser muito, muito acirrado aí a disputa. Pra ver quem é que vai ser o verdadeiro aí merecedor da Bola de Ouro. Neymar, eu acho que merece pela... Pela volta por cima que tem dado, né, cara? Nas temporadas passadas, onde ele era... Ele veio dar aquela lesão lá da Copa de 2018. Do Caicá e tudo mais. De rolar e não sei o quê. Depois de se envolver com a Nájela. Toda aquela treta que aconteceu. E o cara era chamado de mimado. De, sabe, por... Não, geral falando mal do cara. E que ele só queria balaca. Só queria ousadia e alegria. Mas não ganhava nada. E, sabe, não fazia nada com objetividade. Agora a gente vê aí, mano. Ele faz ainda as jogadas de ousadia. Mas ele vai com o objetivo, cara. Antes ele tinha uma mania de pegar a bola, voltar, ficar fazendo balaca pra trás. Hoje em dia a gente vê ele fazendo essas balacas, mas com objetividade. Fazendo golaço. Dando caneta. Dando lambreta. Tocando mais a bola. Participando. Fazendo tabelinha 1-2. Mano, olha isso, cara. Não, na moral. O individualismo dele... O individualismo dele tá fazendo a diferença no jogo coletivo com o PSG. Se vocês concordam, comenta aí. Concordo com o que tu falou. Porque, mano... É absurda a diferença do Neymar. De 2018 pra cá. E eu acho que é total merecimento. Mano, se não for esse ano, eu não sei quando é que ele vai ganhar, mano. Tá ligado? Esse ano acho que era um ano pra ele ganhar, com certeza. Cara, principalmente se o PSG chega a ganhar a Champions, cara. Já pensou? Porque, tipo assim, velho. Messi caiu fora. Cristiano Ronaldo caiu fora. Entendeu? Não... O Cristiano Ronaldo ainda foi mais decisivo. Porque quase conseguiu passar. Mas o Neymar, cara... Tipo assim... Ele tá sendo muito decisivo junto com o Mbappé no time do PSG. O Neymar dando assistência pro Mbappé. Fazendo tabela junto. Olha aí, ó. Olha a tabela que eu falo, ó. Já o Mbappé já tocou pra ele e ele faz o gol. E assim como o Neymar também toca pro Mbappé bastante. Fazendo aí... Algumas assistências aí pros gols do Mbappé. Então, cara... Um ajuda o outro, tá ligado? Eu acho que merece demais. É... Absurda a diferença, como eu falei, cara. É absurdo. Mano, na moral, eu sou muito fã desse cara, velho. E outra, velho. A gente não pode ficar só pagando pau pra jogadores de fora, mano. Vamos, sabe... Reconhecer os jogadores daqui, cara. Neymar hoje é o... É o nosso Ronaldinho de 2002 lá, tá ligado? O Ronaldinho de 2003. Mano, a gente tem que enaltecer o Neymar, cara. Principalmente pela volta por cima que ele deu. Tá certo. Ele teve esses momentos aí que, mano... Tu tá louco, velho. O cara era... Era mesmo, cara. Mimado. O cara não tinha maturidade. Mano, ele melhorou. Ele melhorou muito isso, cara. Ele é por isso que se fala, mano. É o adulto Ney agora, cara. É o adulto Ney. O bicho tá... Tá completamente diferente. Completamente diferente. O bicho tá... Tá um absurdo. Olha isso. Tu tá louco? Nossa, cara. Aí, olha a tabela que eu digo que ele tá fazendo, ó. Olha isso, cara. Mano, você pode estar falando... Nossa, que baba-ovo do Neymar. Não é nada demais, mano. Não é baba-ovo, cara. Não, me desculpa, cara. Se tu gosta de futebol... Olha isso. Se tu gosta de futebol, cara, tu sabe que ele é diferenciado. Tu sabe que o Neymar tá em outro nível. Tá em outro patamar. Não tem como vocês falarem aqui, não, velho. Mano, é... Faz gol de tudo quanto é jeito. E outra, né, cara. Além de todas essas polêmicas, ele também se envolveu com a polêmica com o PSG. Com a torcida do PSG. Que não queria nem ele mais no clube, cara. Eles se desculparam com o Neymar. Porque o Neymar mostrou que não queria sair do clube porque queria fazer história no PSG. E tá fazendo, cara. E tá fazendo, tá ligado? Então, mano... Por mais... Por mais que muitos não gostem dele... Cara, aprendam a gostar do Neymar. Aprendam. Porque o cara mudou. Muita gente ainda fala mal do Neymar porque não... Só pega e lembra do passado dele, cara. Meu, não pode queimar uma pessoa pelo seu passado, tá ligado? Ele... Cara, tá totalmente diferente. Cara, eu não tô dizendo que ele nunca jogou nada. Nunca. Não tem nada a ver. No Barcelona ele jogou demais. Só que, cara, numa seleção brasileira da vida... Ele não foi tão decisivo, entendeu? Ele começou a meio que se largar depois do Barcelona. É isso que eu tô falando. Por isso que eu digo, depois de 2018, ali. Na pós-seleção brasileira. Porque é inegável que o cara diferenciado sempre foi, entendeu? Isso eu não tô falando ao contrário. Assistam todo o vídeo. Não falem que eu tô falando que ele tá jogando bem só agora. Não. Ele sempre jogou bem. Só que ele não tinha a maturidade... Que ele tá tendo agora. Cara, ele mesmo reconhece isso. Ele já postou nas suas redes sociais sobre isso. Depois, lá do caso, a Nájera. Ele focou totalmente depois na igreja. Voltou. Sabe? Mano, e aquela coisa. Ah, eu sou ateu. Você não existe, mano. Cada um busca ajuda no lugar que acha melhor, cara. Se o cara buscou ajuda e melhorou numa igreja. Mano, beleza, mano. Se tu acha que vai conseguir, sei lá... Ser uma pessoa melhor jogando videogame. Mano, tu que sabe como tu vai achar o jeito que tu sou melhor. O importante é que tu seja melhor. Que tu reconheça teus erros. E o Neymar fez isso, cara. Fez isso. Olha aí, mano. Que bicho é... Cara, todos esses lances aí foi do ano passado pra cá, tá ligado? Foi do ano passado pra cá. Essa temporada. Então, é 2019, 2020. Pra vocês verem o quão diferente tá o homem. Tá ligado? Então, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero demais que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu gostei demais mesmo, cara. É bem que eu represento o Neymar. Esse vídeo aí, ele... Toda essa temporada. Todos esses lances aí dessa temporada. É realmente o que ele vem jogando, cara. Não é só... Ah, é só um videotape aí pegar os melhores momentos. Mano, é os melhores momentos, mas... São jogadas que realmente foram efetivas pro jogo, né? Tipo assim, ah, ele fez uma balaquinha ali, outra ali, mas perdeu. Tá perdendo tudo. Não, cara. Ele tá sendo decisivo pra caramba. Beleza? Mano, então... Deixa o likezão nesse vídeo. Vamos tentar botar ele pra cima. Vamos que vamos. Daqui a pouco tem o Neymar aí no campo PSG e Lipstick. Beleza? Se inscreve. Deixa o like. E vamos que vamos. Também não esquece de me seguir lá no Instagram. Um forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Falou e... Fui! Tchau, 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 tchau.